Bom, e olha aí, você que está sintonizado aí no canal 26TV NET Cidade, essa semana eu preparei um mini especial com o trio canadense Rush, que é composto pelo Alex Lifeson na guitarra, o Jed Lee no contrabaixo e vocais e um dos melhores bateristas do planeta Terra, que é o Neil Peart. Então, essa apresentação que vocês vão ver faz parte do DVD triplo, que é o Snakes and Arrows, foi lançado no ano de 2008 e varreu toda a Europa e toda a América do Norte durante o ano de 2008, ok? É esse DVD que está aí no cantinho da tela. Então, valeu, boa diversão, com vocês o trio canadense Rush. Então, valeu, boa diversão, com vocês. A certain measure of innocence, willing to appear naíbe A certain degree of imagination, a measure of memory A certain degree of surrender A certain degree of surrender To the forces of light and heat A shadow of satisfaction Are you waiting for the rest of the King? Celebrate the moment As it comes into one more Another chance of victory Another chance of score The measure of the moment Is the difference of the peace Just one little victory A spirit break and peace One little victory The greatest that can be One minute and glory A certain measure of the righteousness A certain amount of power A certain degree of determination Diring on a departing hall A certain amount of resistance To the fountains of life and death A certain measure of color One little victory What new is to rise up A certain amount of power One little victory One little victory One little victory One little victory A CIDADE NO BRASILE A grandeza é a vida, A grandeza é uma vitória, A spirit é o que está sendo free. A grandeza é a vida, A grandeza é a vida, A grandeza é a vida. A grandeza é a vida, A grandeza é o que está sendo Uma pequena vitória Amém! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 It's a part time from the one we thought we'd be handling You can almost feel the climate's growing One day I feel I'm on top of the world And the next day it's morning I can get back home, I can get back home One day I feel I'm ahead of the wheel And the next day it's rolling over me I can get back home, I can get back home One day I fly into a rocket in the sky And the next day it's falling in all of me I can get back home, I can get back home Oh, I can get back home I can get back home Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Não sei se não, sei o que está aí, não sei o que está aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí